De acordo com nossos registros, William Schelfelt provavelmente está solteiro. Neste momento, parece que Nico Gretton provavelmente está solteiro. Zoe Hobbs não parece estar publicamente em um relacionamento com o Lindem. Peter Adrian Sudarcio está atualmente em um relacionamento com Jaqueline Rosales. Cristiane está atualmente em um relacionamento com o artista Ryan Guzman, e eles têm dois filhos. Jordi Weber parece estar atualmente solteiro e não está namorando ninguém. Chris Hyde é casado com a atriz Kaitlyn Hyde-Ike. Kelson Henderson é casado com a mulher na foto, e eles têm dois filhos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.